para você. Um pouquinho mais alto o italiano. De León vai para cima de Maximiliano, travado o combate. É esperto, é muito esperto, diz o italiano, referindo-se a Carlos De León. Olha a guarda baixa, esquerda baixa, direita protegendo apenas o rosto. O pugilista italiano, Maximiliano Duran. Ele vai enfrentar um lutador experimentadíssimo pelo tablado. Já recuperou este título mundial quatro vezes Carlos De León. Jogando à esquerda, movimento de expectativa, de muito estudo, de muita tranquilidade, de muita cautela por parte do italiano Maximiliano. Duran para cima de Carlos De León. Carlos De León mais experiente, vai tomando a iniciativa do combate, procurando jogar à esquerda e à direita e tentando atingir o italiano. Já mostrou que tem boa visão o Duran, hein? É verdade, Duran vem para cima de Maximiliano. O público procura incendiar os dois lutadores pelo centro do tablado. É abandonante o box internacional. Ali no corpo a corpo, uma esquerda dura, bem colocada por Carlos De León. Ainda se limitando à defesa, apenas à defesa, o pugilista da Itália, Maximiliano Duran. Parece precavido demais, cauteloso em demasia, o campeão italiano. Agora sim, ele toma a iniciativa, joga à esquerda contra a guarda do porto-riquenho, Carlos De León. À esquerda contra a guarda. Parece que ele resolveu tomar a iniciativa do combate, fica mais plantado. O porto-riquenho, Carlos De León. Entra de qualquer maneira na guarda de Maximiliano. Há o clinch, uma verdadeira gravata contra o italiano. Tenta encurtar a distância, joga o golpe para cima de Maximiliano. Ele sai e volta. Olha a esquerda, a esquerda dele é rápida quando trabalha em jab. A esquerda forte, outra vez, pega forte, hein? Joga a tool nessa esquerda em jab, o indireto de esquerda, praticamente Maximiliano. O italiano, Maximiliano Duran. Estamos vivendo o último minuto do assalto inicial desse combate programado para 12, valendo o título mundial dos cruzadores. Combate bastante equilibrado até agora no seu assalto inicial. É a bandeirante de boxe internacional, últimos 15 segundos. A direita ainda não saiu, nenhuma oportunidade por parte do italiano. A esquerda de Carlos De León, ele vai para cima de qualquer maneira. De Maximiliano Duran. Maximiliano que eu empurro agora para as cordas. Soa o gongo, termina o primeiro assalto. O combate um pouco enredado nesse primeiro round. Isso porque o italiano já sente que o jogo na curta distância não lhe convém, não. Tanto é que ele levou um rapper de esquerda, quando a luta se desenrolava ali na distância curta, bastante curta. E ele acusou ligeiramente e apertou o crinche. Segurou de uma forma até um pouco assintosa o De León. Nós estamos vendo aí que a experiência do De León, ela prevalece justamente nesses momentos em que há necessidade de expedientes fora daqueles normais. Um pontinho para o campeão. Nós vamos dar um pontinho. Vamos evitar o empate nos assaltam. Segundo assalto do combate internacional, valendo o título mundial para você na bandeirantes. Carlos De León, calção vermelho, porto-riquém e Maximiliano Duran. Italiano, calção escudo. Ainda volta com a mesma postura, Maximiliano Duran, com a esquerda ligeiramente baixa e a direita aguardando o rosto. Tenta tomar na iniciativa Carlos De León, Maximiliano trava a luta. Olha como joga com a esquerda baixa e a direita protegendo o rosto italiano. Apenas já vinhando de esquerda e procurando armar, evidentemente, para o seu golpe de direita. Box bastante simples por parte do pugilista italiano. É rápido, é ligeiro, Carlos De León e vai para cima dele. Trava a luta o italiano. Itália, Porto Rico no tablado, no centro da Sicília para você. Olha, escorregou, tropeçou praticamente nas cordas, desequilibrado. Carlos De León, não houve nada não. Exagerou na movimentação e caiu. É, não viu a corda, não viu que estava acabando o ringue. Olha como ele já veio de esquerda contra a guarda de Maximiliano Duran. E quando o Maximiliano tenta bater, ele baixa a cabeça, aí o clinch. Teve lá envergadura, procura manter a distância. Por isso é que o Carlos De León vai sempre para cima do Maximiliano Duran para tentar encurtar o raio de ação. Duran, Duran. Os italianos procuram incentivar o representante da Itália no combate. É evidente. É abandonante o boxe internacional. A esquerda jogada embaixo. Sem procurar trabalhar mais, agora com guarda frontal, Carlos De León. Tentando partir para cima de Maximiliano. Olha aí, jogando de qualquer maneira no vazio. Afasta-se rapidamente o Maximiliano Duran, que até agora se limitou a se defender. Ele fica na expectativa do Carlos De León, que vai para cima dele. Outro clinch. Combate bastante, truncado até agora no primeiro e também no decorrer deste assalto, número dois. Olha como fica plantado pelo sendo tablado Carlos De León. Outro clinch. Muito pouca luta até agora, luta muito parada, muito truncada. Muito clinch, muito agarra-agarra, muita luta no corpo a corpo. Evidentemente, isso pouco a pouco vai irritando os lutadores. Olha aí, estou dizendo. Chegou a apelar Carlos De León. E tinha o cotovelo na garganta do italiano. Apelou, mas o italiano também colaborou. Olha os golpes jogados contra a guarda. Fica saltando com boa mobilidade de perna, subutilista de Porto Rico, detentor do título mundial dos pesos cruzadores. Ele está colocando o seu título em jogo hoje. Ele já recuperou este título em quatro oportunidades. Hoje tem um adversário manhoso, duro pela frente, apoiado pela sua plateia. Evidentemente, ainda sem muita experiência de tablado, mas é um lutador muito forte e duro. O italiano Maximiliano Duran, pelo menos tem nome de campeão. Joga a direita contra a cabeça de Carlos De León. Essa direita aí do italiano que é tido como demolidora. Mas só que até agora ele não assustou nenhuma oportunidade contra Carlos De León de Porto Rico. Olha a preocupação, vai. Tentou melhorar de produção o italiano. Teve alguns momentos, poucos momentos, onde ele pode jabear com o punho esquerdo e completar com a direita. Mas tudo numa curta distância, onde não havia lucidez na execução dos lances. Consequentemente, este assalto não houve vencedor. Me parece que o De León quase que perde um pouco a cabeça, empurrando o rosto do seu adversário num lance onde o árbitro chamou a atenção do boxeador porto-riquenho. Ele é porto-riquenho, De León, mas sua campanha é toda desenvolvida nos Estados Unidos. Inclusive, já enfrentou o Raleigh. Vamos lá para o terceiro assalto do combate, Carlos De León. Porto Rico, Maximiliano Duran e Itália. Falamos de Holyfield, mas ele perdeu para o Holyfield, quando o Holyfield era peso cruzador. Voltando para o centro do tablado, Maximiliano Duran. A luta até agora é bastante truncada. Isso vai irritando os dois lutadores. Não tem luta, não tem combate. Um abraça e segura o outro. Carlos De León, o de vermelho. Italiano é uma esperança do boxe da Itália. O árbitro começou a chamar a atenção do De León. É verdade. Outra vez, a luta é travada pelo porto-riquenho. Não sabe como se sair daí, Maximiliano Duran. O jovem pugilista italiano. Olha que belo upper, bem colocado por Maximiliano Duran. Ele aproveitou certinho, quando se aproximava dele, Carlos De León. Ele soltou em uma oportunidade, mas soltou bem à direita, Maximiliano. Mas toma a esquerda dura agora, aplicada por Carlos De León. Fez o cruzador para você na bandeirante, sem jogo, título mundial. Olha o golpe na cabeça, no clinch ali, aplicado pelo Maximiliano Duran. Golpe na nuca. Empurrado para as cordas, Carlos De León. Outra vez, hein? Outra vez. Estou dizendo, essa é uma luta em que os pugilistas vão se irritando. A luta no corpo a corpo, agora uma direita jogada embaixo, no baço, colocada por Maximiliano Duran. Se abaixa bastante, Carlos De León. Ele vem para cima de Maximiliano. Outra vez travado o combate. É evidente que as coisas não estão lá, muito fáceis, para o campeão do mundo, o detetor do título, Carlos De León. O hábito demora muito para separar os pugilistas. Tenta bater esquerda embaixo, esquerda em cima. Carlos De León, mas a saída é boa de Maximiliano Duran. E a cabeça sempre colocada embaixo dos braços de Maximiliano Duran. E Carlos De León. Olha a esquerda jogada contra a cabeça. Maximiliano tentando entrar no raio de ação de Carlos De León. Ele o empurra para as cordas. Aí já não há mais boxe, evidentemente. A esquerda forte colocada por Maximiliano. O povo procura entusiasmar Duran. O público italiano tentando levar o seu pupilo à vitória. De León vem para cima dele. Outro clinch, outra separação. É o terceiro assalto do combate. Olha, o esparadapo da luva direita do pugilista Maximiliano Duran. Está solto. Hábito manda a luta seguir. Ele joga à esquerda, tenta jogar à esquerda em jab. Mas se abaixa bastante Carlos De León e fica outra vez sob o seu braço. A observação é para os dois. Mandou descontar um ponto do De León, hein? Acontece que o italiano também provoca essa situação. Olha a cabeçada do De León. Olha a cabeçada de De León na entrada atingindo a Maximiliano. Ele fica nervoso e vai para cima de De León. Boxe internacional para você. Agora vai virar uma briga boa aí no tablado. Olha o golpe na cabeça. Se irrita Maximiliano Duran. São os últimos segundos do terceiro assalto do combate. Duran, Duran, o público procurando entusiasmar o seu campeão. Ele joga à esquerda, mas se aproxima com facilidade. Duran, sou o gongo, termina o assalto. Justamente quando o árbitro ia chamar a atenção do De León, ele não o fez. Houve uma cabeçada clara para atingir o seu adversário. E não foi nesse momento que o árbitro chamou a atenção do De León. Chamou anteriormente, onde não havia assim muito motivo para chamar a atenção. Mas a cabeçada, nós vimos claramente. Vamos observar bem. Este Rondos, nós vamos dar vitória para o italiano, hein? Um pontinho para ele. Vamos para o quarto assalto do combate. Quarto assalto do combate internacional para você, Carlos De León. De vermelho, Maximiliano Duran. O italiano, valendo o título mundial dos cruzadores. Outra vez a luta truncada, bastante truncada, como no comecinho da luta até agora, né? Os dois lutadores vão se irritando, evidentemente. Olha na saída, procurando bater contra a cabeça. Olha na nuca outra vez, o golpe de Carlos De León. Bem visível a falta, hein? Observação para a vitragem. Direto forte colocado por Maximiliano Duran contra Carlos De León. Olha, está virando briga. Maximiliano pelo centro do tablado. Durando a expectativa de que o italiano tome a iniciativa do combate para contra-golpear, como acontece agora. Público em expectativa. É uma luta difícil, outra vez atingido o campeão italiano pela esquerda de Carlos De León. O clinch feito a separação. Vale no corpo a corpo, outra vez a luta. É uma briga no corpo a corpo. Procura atingir a Maximiliano Duran, Carlos De León na linha de cintura. Ele conseguiu, inclusive, afastar o italiano. Olha o italiano jogando à esquerda contra a cabeça do campeão porto-riquenho, campeão do mundo. Trava o combate, Maximiliano Duran. Tem a cabeça presa agora pelo braço de Carlos De León. Mas praticamente ele colocou a cabeça embaixo do braço do porto-riquenho. Que vem para cima dele, joga uma direita forte, passando à frente do seu rosto. Empurrado para as cordas outra vez. Já passamos do primeiro minuto do combate no quarto assalto. Olha a esquerda, direita contra a nuca, contra a cabeça de Carlos De León. Quando faltou, agora foi o italiano. Os dois, né? Numa verdadeira briga ali. Ambos presos nas cordas. Agora voltando para o centro do tablado. Joga a direita de qualquer maneira, Maximiliano. De León vai para cima dele. Maximiliano tenta a esquiva, abaixa a guarda e joga a direita. Fica sempre com a luva. Esquerda baixa, procurando trabalhar embaixo, Maximiliano Duran. Com a luva baixa, olha aí, ó. Apenas a direita aguardando o rosto. As duas luvas erguidas pelo pugilista Carlos De León. Mais experiente, o representante porto-riquenho. Joga duas vezes, Jeb no meio da guarda de Carlos De León, Maximiliano. Ele empurra, os dois empurra Carlos De León ali para o corner, Deus. Eles ficam no corner. O box não acontece. Volta Maximiliano Duran para o centro do tablado. Outra vez, a luta é travada. Ambos travando a luta e o box não acontece. Evidentemente, muita preocupação em evitar que o adversário possa bater. É o anti-box. É, a luta vai para o corpo a corpo, vai para o clinch e vai para o corner neutro. Olha como baixa a cabeça, facilitando a esquerda para a entrada de Carlos De León. Que não se aproveita de algumas falhas de Maximiliano Duran. Outra vez, esparadrapo da luva direita de Maximiliano Duran está solto. O hábito não toma conhecimento e manda a luta seguir. Ele procura bater com a direita e com a esquerda contra a guarda de Carlos De León. São os últimos segundos do quarto assalto do combate. Outra vez no corner. Olha, eles se abraçam e a luta para ali, né? Praticamente não há luta. São os últimos segundos. Maximiliano Duran procurando jogar a esquerda embaixo contra a guarda de Carlos De León. Feita a observação para os dois. Ou há luta ou não há box, né? Termina o assalto, soa o gongo no quarto assalto. Não há como dar vantagem para um dos boxeadores. Combate muito truncado. Existe falta dos dois lados. Essa é a mãe do pugilista. O Maximiliano Duran. A mamãe do boxeador está nervosa, evidentemente. Ele está se comportando dentro das suas possibilidades. Tem apenas 15 lutas. O outro tem 50. O campeão tem 50. Uma grande experiência contra a inexperiência. Ele faz o que ele pode. O Maximiliano Duran. Ele é... O favorito é o seu adversário. Mas está existindo muita falta. De León, inclusive, quando tem oportunidade, ele... Ele não a perde no sentido de provocar danos para o seu adversário. Vamos ver agora o quinto ramo. Quinto assalto direto de capo de Orlando para você na Sicília, o boxe internacional. Aqui na Bandeirantes. Carlos de León e o Maximiliano Duran. Outra vez a luta truncada. O italiano Maximiliano reclamando da entrada de Carlos de León. Procurando jogar com as duas guardas à frente, com as duas luvas à frente. Joga à esquerda no vazio, Carlos de León. Parece que ele voltou pelo menos com mais vontade de lutar, de trabalhar contra o seu adversário. Agora no quinto assalto, Carlos de León. No calção vermelho, que é o detentor do título mundial. Também o Maximiliano Duran, o italiano, facilita muito o clinch. Olha aí, ó. Ele também se abraça muito e se agarra muito a Carlos de León. É a impressão que a gente tem, que ele quer que a luta se prolongue. É, os dois travam o combate. Eu tô no instante. Olha a esquerda jogada contra a guarda, agora de Maximiliano. Que segura o braço esquerdo de Carlos de León. Trabalhando em jab, Maximiliano. Carlos de León vai pra cima dele, joga à esquerda com força contra a guarda. Outro clinch. Ele vai empurrando a Carlos de León até levá-lo às cordas. De canto a canto foi empurrando. Demora bastante a arbitragem para tomar as providências e fazer os dois pugilistas voltarem ao combate. O que acontece agora? É o quinto assalto da luta internacional em jogo título mundial dos cruzadores. Que você acompanha aqui na Bandeirantes. Tem pouca luta, tem pouco boxe, muita briga, muito agarra-agarra até agora. Olha como joga a esquerda contra a entrada de Carlos de León de qualquer maneira. Maximiliano Durand. Batendo na nuca por trás, atingindo a Carlos de León. De juiz nada, né? Ele tá apertando a garganta. Ele tá apertando a garganta do Maximiliano. Não dá, né? Com a luta fica meio difícil. Quem for? Forcar o adversário? Olha a esquerda, jogada em Jeb contra a cabeça de Maximiliano Durand. Baixando muito a cabeça o italiano. Ele joga a esquerda, mas joga meio com o antebraço, né? Procurando atingir o rosto de Carlos de León. Agora a esquerda em Jeb. É, continua não soltando a direita, Maximiliano Durand, o pugilista italiano. Ele quer o título mundial na categoria dos cruzadores. Olha, agarrado, abraçado, uma verdadeira gravata aplicada por Maximiliano Durand contra Carlos de León. Estamos entrando já no último minuto do assalto número 5. Olha como baixa muita cabeça Maximiliano Durand. E o árbitro não chama a atenção. É, que facilita por sua vez o clinch a todo instante. Ele continua com esse paradrapo do braço direito, da luva direita, solto. Maximiliano Durand de calção preto, que é o desafiante italiano, que tenta tomar o título, tenta arrebatar o título de Carlos de León porto riquenho. Olha o bom trabalho agora, atingido por o jurista Carlos de León. Ele trava a luva esquerda de Maximiliano. Durand, 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 os torcedores italianos tentando incentivar o seu pupilo. Ele joga direito embaixo, joga em cima, mas não acerta nenhum dos golpes. É mais uma briga, né? O corner neutro, combate paralisado outra vez. O cordel totalmente desamarrado e o juiz não para a luta desamarrada. Das duas luvas, da luva esquerda e da luva direita. Então, olha, outro agarra, agarra, foi derrubado o Maximiliano. Empurrado pelo pescoço, ele simula bastante, evidentemente. Vai para o solo reclamando do golpe de Juiz Itz, aplicado ali pelo Carlos de León. Olha como trava a luta. Mas agora, evidentemente, é Maximiliano Jiménez, que está travando muito mais o combate do que o Carlos. Ele aprendeu com o Carlos de León, né? Que fez isso nas saltos iniciais. Seu Ogongo terminou a salva. Se perdeu neste rândio o pugilista italiano, né? Ele já não sabe mais o que fazer no ringue. A experiência do seu adversário já começa a marcar presença. Mas a luta está muito feia, está muito truncada. Existe falta. E como hoje eles aplicam a vaselina no rosto à vontade, e não é permitido isso pelo regulamento, e os árbitros deixam. Aqui no Brasil, não. Nossos árbitros chamam a atenção, mandam a limpar e etc. Ganhou o assalto de León num combate que não agrada no aspecto técnico. Vamos para o sexto assalto do combate Carlos de León e Maximiliano Duran. Título Mundial dos Cruzadores em jogo para você aqui na Bandeirantes. Direto da Sicília, na Itália. Olha, outra vez a luta mal começa, eles já se abraçam, né? Não há corpo a corpo, a luta chega no corpo a corpo. Imediatamente eles travam a luta. Olha aí, ó. Outra vez. Aparece o braço esquerdo do pugilista italiano, Maximiliano Duran. Ele empurra de qualquer maneira Carlos de León para o córter de outro. Baixa muito a cabeça Carlos de León, fica abaixo do braço de Maximiliano Duran. Olha a luta, ó. Combate mesmo não tem, né? E as nucas são visitadas constantemente. Toda hora. Maximiliano procura empurrar agora Carlos de León. Ele joga esquerda embaixo e esquerda em cima. E consegue colocar um direto forte, passando bem da guarda de Maximiliano Duran. Imediatamente provocou o clinch. Duran procura trabalhar mais o boxe. Maximiliano Duran, porém, trava todo instante a luta. Outra vez da luta esquerda, olha aí. Observe o braço esquerdo do Maximiliano, preso por caro de León. Estamos no sexto assalto do combate. Boxe internacional para você na Bandeirantes. Os dois travando a luta. É evidente. Ao que parece, ambos querem que o tempo passe rapidamente, né? Já outra vez, tentou jogar à esquerda, tentando bater com o cotovelo Maximiliano Duran, visivelmente. Ele arma sempre à sua direita, mas duas ou três vezes apenas ele soltou à sua direita, Maximiliano Duran, para tentar atingir a Carlos de León. Trabalha mais com a esquerda. E também usa pouco à sua direita. Apenas jabeando, batendo com a esquerda, tentando bater em cima e tentando bater embaixo. Como ele faz agora em Jeff. Baixa demais a cabeça Maximiliano Duran. Até para sair de Jeff. Eles provocam um clinch. Impressionante. Olha aí, ó. Traba outra vez Maximiliano Duran. No corpo a corpo, não há luta. No corpo a corpo, ninguém procura trabalhar coisa nenhuma. Apenas segurar o braço do adversário ou abraçar uma gravata à cabeça do adversário. Olha o golpe de direita agora de Maximiliano Duran. Aliás, foi o seu melhor golpe. Até agora, quando ele solta, em raríssimas oportunidades, à sua direita. Joga à esquerda, joga à direita contra a cabeça de Carlos de León. Carlos de León fica preso nas cordas. O clinch feito a separação. De León procurando bater embaixo. Maximiliano jogando de qualquer maneira contra a guarda de Carlos de León. Olha a esquerda de Maximiliano entrando na guarda de León. De León vai para cima dele. Bate com a direita forte contra Carlos de León e Maximiliano. Atingindo a guarda, são os últimos 15 segundos desse sexto assalto do combate internacional. A esquerda de De León. O mesmo acontecendo com Maximiliano, são os últimos 5 segundos. Terminou antes, né? Soou o gol, acabou o assalto. Chegou a ter um bom lampejo o Maximiliano Durán neste round. Uma direita que ele aplicou, muito bem aplicada, por sinal. Foi essa exatamente, mais uma outra. Mas foi só. Porque o resto foi clichê, foi uma forma de travar a luta, tirando toda a beleza do espetáculo. Não ganhou, não. Ele aplicou aquele gol, mas ele perdeu o assalto. Quer mais luta, o porto-riquenho. O italiano não permite. Vamos para o sétimo assalto do combate. Carlos de León, Maximiliano Durán para você na Bandeirantes. Calção vermelho para o campeão do mundo porto-riquenho, Carlos de León. Olha a esquerda do italiano procurando atingir a Carlos de León. Fica pelo centro do tablado o porto-riquenho. Até agora um combate bastante travado. Os dois segurando a luta. Vamos ver se agora há um pouco mais de boxe para você que acompanha a Bandeirantes. E para o público apareceu ao ginásio da Sicília. Outro clinch no comecinho do assalto número 7. A arbitragem fazendo a separação fica pelo centro do tablado o italiano Maximiliano Durán. O Jeb, eles procuram se manter à distância pelo menos assim. Há um pouco mais de boxe. Saltando mais com mobilidade de pernas, Carlos de León. Detentor do título mundial dos cruzadores. Tentou jogar à esquerda contra a guarda do pugilista italiano. Ele joga de qualquer maneira à direita, boa esquiva. Tentou enfiar à direita, Maximiliano Durán. A esquiva de Carlos de León. No meio da guarda, os golpes de Carlos de León. É uma troca de Jeb, pura e simples. Pouco mais de vontade pelo menos de ambos. Agora no assalto número 7. Ainda com a sua esquerda, baixa, guarda baixa para Maximiliano Durán. Ele joga contra a cabeça de De León. Outro clinch. E o De León coloca as uvas embaixo da garganta do Maximiliano. Que sempre reclama, chamando a atenção do mediador. E tem um trabalho danado o mediador desse combate. Procura jogar na linha de cintura Maximiliano Durán. Maximiliano atingindo embaixo da linha de cintura de Carlos de León. Olha o clinch de separação. E o público recomenda a Maximiliano Durán, que procure trabalhar na linha de cintura de Carlos de León. Aliás, nenhum dos dois fez isso até agora no combate. E é uma luta de título mundial na categoria de cruzadores. Guarda baixa ainda para Maximiliano Durán, facilitando a entrada do jab de esquerda de Carlos de León. Esquerda de Maximiliano, mas vai contra a guarda de Carlos de León. Vamos para o último minuto do assalto número 7 do combate internacional aqui na Bandeirantes. Olha o jab, duas, três vezes. Maximiliano consegue atingir a Carlos de León. Anima a plateia italiana presente ao ginásio da Cecília. Um bom golpe de direita colocado por Maximiliano Durán. Maximiliano atinge a cabeça agora de De León. Público grita, Durán, 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 tentando assertivar o italiano para a conquista do título mundial. Ele joga a esquerda contra Carlos de León. Ele tem boa pegada, pega duro. Falta um pouco de experiência para Maximiliano Durán no tablado. Enfrentar a Carlos de León. São os últimos segundos do assalto número 7. Mas de qualquer maneira, ainda está inteiro Carlos de León. Baixou muito a cabeça, Maximiliano Durán. Vai soar o gongo para o encerramento do sétimo assalto do combate determinado para a 12. Sobretudo com o sinistro. Bem, este round, pelo menos, o italiano fez alguma coisa. Aplicou os golpes de efeito, inclusive uma direita indireta. E ganhou o assalto. Ganhou o assalto. Melhorou de produção. Parece mais animado agora. Você vê a esquerda em jab. Depois ele teve uma direita mais adiante. Foi essa aí, olha. O De León. Não digo que ele tenha acusado o golpe, mas que ele recebeu, recebeu. E por aí a vantagem do italiano, neste sétimo assalto, uma luta enredada. Uma luta difícil, inclusive, para os seus virados. Para que a gente possa discorrer sobre as coisas boas do boxe. Vamos para o sétimo assalto do combate. E vamos aprendendo que round lá e assalto é represa. Direto da Sicília para você, boxe internacional, aqui na Bandeirantes. Carlos De León e Maximiliano Duran. Olha o Carlos De León partindo agora para cima de Duran. Oitavo assalto e título mundial dos cruzadores. Outra vez baixando muito a cabeça, De León. Maximiliano, italiano, acerta um bom ápio em Duran. Público quer mais, né? Um e dois. Orientação para que Maximiliano procure trabalhar. A sua esquerda jogada em Dépas e é um direto forte no meio da guarda de Carlos De León. Evidente se Maximiliano Duran procurasse trabalhar mais o boxe, conseguisse manter a distância. Ele poderia levar vantagem por pé e pega muito mais duro do que o Carlos De León. É um pugilista de 15 lutas e 13 vitórias. Maximiliano Duran, representante italiano de calção negro. Olha que belo golpe de direita colocado contra a cabeça de Carlos De León. A esquerda, o público se entusiasma. Vamos ver se Duran cresce no combate agora. Outra vez ele joga a direita contra a cabeça de Carlos De León. Não esquecer que tem cinco anos a menos de italiano. Isso é muito importante conforme o desenrolado combate. E é claro, tem que estar muito bem preparado para aguentar o ritmo. Tanto o italiano como o porto-riqueiro que tem o título mundial. Foi a Sicília, né? Para colocar em jogo o seu título mundial na categoria de cruzadora. É uma categoria entre meio pesado e peso pesado. A esquerda de Maximiliano Duran outra vez atingindo a Carlos De León. Outro clinch. Uma luta que vai batendo o recorde de clinch, sem dúvida alguma. Observação para Carlos De León, que baixou muito a cabeça. Ele tenta jogar a esquerda até agora nesse assalto. Carlos De León, em nenhuma oportunidade, conseguiu atingir para a valia. Maximiliano Duran. Cabeça contra cabeça. Olha aí. Testa contra testa, né? Ele joga a direita de qualquer maneira, Duran. Mas não atinge nesta oportunidade a Carlos De León. A esquerda contra a cabeça de De León. Vai para o Córden. Outro choque ali, né? Entre ambos. Duas vezes a esquerda em jab. Com trabalho feito por Maximiliano Duran. É, o público quer que Maximiliano bata primeiro, né? Do que o Carlos De León. O que não é fácil. Olha, joga a esquerda forte, jogando embaixo, jogando em cima. Carlos De León atinge a Maximiliano Duran. E esse trava o combate. Últimos segundos do oitavo assalto. Volta a luta a sua característica do primeiro assalto. Um clinch atrás do outro. Da entrada, boa direita colocada por Maximiliano. Ele atingiu a Carlos De León impulsionando contra as cordas. Bom, está melhorando de produção o italiano, pelo menos. Está certo que ele recorre aos clinch para evitar a sequência do seu adversário. Mas ele já está um pouco mais lúcido na aplicação dos seus golpes. Olha essa direita aí, como explodiu na cabeça do De León. Já não é tão deslúcido como antes. Alguma coisa ele já está fazendo. E preocupando o campeão. Mas o combate não agrada. Porque falta aquela lucidez que a gente exige, que todos exigem de um grande combate. O nono assalto veio de qualquer maneira a Carlos De León para cima do Maximiliano. A arbitragem teve que parar, né? Que surpreende. É, e para alguns italianos, acompanhando a luta, o Maximiliano vai ganhando por pontos. Mas é uma decisão muito difícil, sem dúvida alguma. É o combate na sua contagem aí, como é que está, Nil? Não, ainda está. Está muito equilibrado. Está ali o negócio. Elas por elas. É o nono assalto do combate internacional, valendo o título mundial na categoria de cruzadores. Olha a preocupação. Ninguém quer abrir, né? Para bater. Todo cuidado é pouco. Travada a luta outra vez. Dois enormes lutadores. Mas o combate quase que não sai. Olha, eles vão para o agarra-agarra. Se abraça outra vez pelo centro tablado. E a luta agora vai ter a sua sequência. Vamos lá, outra vez. Outro abraço. Tenta bater na linha de cintura, Maximiliano Duran. Mas encontra a guarda de Carlos Deleon. E é um título mundial que vale para você aqui na Bandeirantes. Entre cruzadores. Evidentemente que o público até agora não viu o boxe que esperava. Para aqueles que querem manter o título mundial de uma categoria. Até que enfim saiu uma direita do Duran, né? Quando sai um golpe, evidentemente coisa rara no combate, o público imediatamente aplaude. Agora, finalmente, eles vão corrigir o esparadrapo da luva do pugilista italiano Maximiliano Duran. Uma providência que de há muito deveria ser tomada, inclusive nos rancos anteriores. Deleon vinha correndo para cima do Maximiliano Duran. Não quis esperar, não. Está com raiva. Um está com raiva do outro aí. Vai virando briga, né? Pelo centro tablado, o combate entre Carlos Deleon e Maximiliano Duran. Luta difícil para os dois. Olha o clinch outra vez. Empurrado para as cordas, Carlos Deleon. Parece que há mais disposição agora o porto-riquenho, detetor do título mundial. Ele está se estranhando. É verdade. Olha como ele empurra o rosto de Maximiliano Duran com o braço esquerdo do Carlos Deleon. Outro clinch. Também não há luta, né? Os dois se aproximam e se abraçam. Principalmente o Maximiliano. Ele vai irritando a Carlos Deleon. Outra vez o italiano se abraça a Carlos Deleon. E há trabalho para o juiz. Olha aí, ó. Quem tenta jogar o boxe nesta altura é o Carlos Deleon, o detetor do título mundial. Maximiliano Duran visivelmente se aproxima. Quando ele não consegue soltar a sua direita, ele se aproxima e se abraça. Vamos ver agora se ele tenta manter a distância para jogar a sua esquerda. Quem joga a esquerda é o Carlos Deleon. E o Maximiliano Duran se abraça imediatamente. Perito em agarra-agarra. Outra vez. Travado o combate. Nos últimos segundos do nono assalto. Vai terminar o nono assalto do combate internacional para você na Bandeirantes. Maximiliano vai para cima do Carlos Deleon. Vai suar o gongo. Um pouquinho stanchi. Sinistro drito d'anticipo da parte de Duran. Maximiliano empurra a Carlos Deleon. Agora ganhou o Deleon. Soprattutto com o sinistro. Não quis mais nada, Duran. Se agarrou. O cordel desatou outra vez. O árbitro deixou. É um problema. A verdade é que a luta perde muito do seu brilho em virtude desses agarramentos constantes. É um público espetacular, hein? Nas dependências do ginásio. É em Sicília. Na Sicília. Na Itália. Soprattutto com o sinistro. Seguramente há um compito difícil, mas devemos dizer menos do quanto se pensasse considerada lá. Vamos para o décimo assalto do combate internacional para você na Bandeirantes. Título mundial dos cruzadores. Carlos Deleon e Maximiliano Duran. Duran italiano. Deleon, Carlos Deleon, calção vermelho ao porto-riquenho. A esquerda contra a luva. A esquerda bem colocada por Carlos Deleon. Não houve boxe em dez assaltos. Apenas clinch. Récord de clinch de agarra-agarra no combate. Boa esquerda de Carlos Deleon. Quando eles se abraçam ao choque, cabeça contra cabeça. Olha aí, não há. Deleon tenta lutar, o Maximiliano se abraça a ele. É que o Maximiliano tem a melhor envergadura. Quer que o combate fique à distância. Deleon se aproxima e ele se abraça. E trabalha para o árbitro que provoca outra vez a separação dos dois pugilistas. A esquerda de Maximiliano contra a cabeça de Carlos Deleon. É esse jab de esquerda do Maximiliano Duran que é a única coisa que ele consegue fazer no combate. Ele joga à esquerda e depois se agarra a Carlos Deleon. É um clinch assintoso do italiano. E a esta altura puniria os dois. Evidentemente. Vai de qualquer maneira Carlos Deleon para cima de Maximiliano Duran. Jovem pugilista italiano. Esperança da sua torcida para a conquista de um título mundial. Vai jogar um box feio, simples, jogando só a esquerda, sem bater e se abraçando. Ele não consegue manter a distância. Leva agora para a corda o pugilista Carlos Deleon. Que é o detentor do título mundial. Coloca uma boa esquerda contra a cabeça de Maximiliano Duran. O italiano grita, né? Duran, 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 tentando incendiar o seu pupilo para a conquista do título mundial. Empurrando o Maximiliano Duran. Feito observação pela arbitragem. Duran vem para cima dele e consegue colocar a esquerda. Carlos Deleon mete uma boa esquerda no meio da guarda. Durante dez assaltos não houve um golpe sequer que pudesse abalar o adversário. Finalmente Carlos Deleon resolve trabalhar na cintura. Coisa que ninguém fez até agora. Também não aparece oportunidade. É o agarra, agarra. É o clinch. E os golpes à meia distância que quase não acontecem. A esquerda de Carlos Deleon outra vez atingindo a Duran. Olha o Duran se abraçando. É Carlos Deleon ele empurrando para as cordas. A esquerda de Deleon. Duran levando Deleon para as cordas. Para o córder neutro. E na saída saiu batendo. Olha que esquerda forte de Deleon contra a cabeça de Maximiliano. E trave imediatamente a luta. O clinch é um recurso, né? Mas também abusar. Barbaridade. Os dois pugilistas cada vez mais irritados no tablado. Olha o Carlos Deleon. Preso nas cordas. Maximiliano tenta sair batendo e não consegue. Que fica pelo centro do tablado. A esquerda contra Carlos Deleon. A direita sem qualquer direção. Sem noção de distância. O pugilista italiano Maximiliano Duran. O único golpe que consegue colocar Carlos Deleon é essa esquerda aí que entra em jab. Mais um direto de esquerda. Imediatamente há o clinch. Sobretudo com o sinistro. A equilibrada. Deleon há cercado de esforçar-se. Para combinar com o que é bom. Para dar incisividade à sua ação. Mas, pela verdade, não se é riuscito. O recorde dele é o mesmo diapasão do princípio da luta. Muito clinch. O clinch é um recurso perfeitamente normal. O boxeador está em situação difícil e recorre ao clinch. Agora, o excesso de clinch é falta. O italiano está praticando. Muitas faltas. Se agarrando. Não permitindo que o seu adversário trabalhe. E tirando. A esquerda entrou. Tirando o brilho do espetáculo. O italiano é que provoca. Está certo que ele está na dele. Porque ele é inferior ao seu adversário. Tem menos experiência. E apenas 15 lutas. Mas, ele não pode ganhar uma luta. Agindo dessa forma. Décimo primeiro assalto do combate. É o penúltimo combate. O porto-riquenho tem 50 lutas. O italiano tem 15. Está em jogo o título mundial dos cruzadores. Calção vermelho para o porto-riquenho Carlos Deleon. Outra vez a luta com a mesma característica dos assaltos anteriores. Clinch e agarra-agarra. Ele joga à direita de qualquer maneira. Carlos Deleon. Ele se abraça outra vez. Olha a gravata aplicada por Maximiliano Duran. Também o Carlos Deleon meteu a cabeça no meio do braço. Não há luta. Quando consegue meter à esquerda Carlos Deleon. Maximiliano se abraça a ele. Ele empurra Maximiliano. E mete uma direita na cabeça do Maximiliano. O Abdo vai fazer a contagem. Ele empurrou com a esquerda. E meteu a direita derrubando a Maximiliano. Ele conseguiu derrubar a Maximiliano. A arbitragem fez a contagem. Reclama o italiano e tenta voltar para a briga. É o momento importante do combate no décimo primeiro assalto. Caiu o italiano. E agora vai ter que jogar tudo contra tudo. Ele se abraça a Carlos Deleon. Ele sentiu o golpe. Carlos Deleon empurrou e bateu. Agora tenta bater com a esquerda. Joga a esquerda. Tenta jogar a esquerda contra a cabeça de Maximiliano. Carlos Deleon evidentemente vai mantendo o seu título. Vantagem importante que ele consegue no penúltimo assalto contra Maximiliano Duran. Agora vai ter que derrubar, né? Para poder ganhar do campeão do mundo, Carlos Deleon. Maximiliano. Travando o combate, Carlos Deleon vai para cima dele. Maximiliano empurrando a Carlos Deleon para as cordas. É o penúltimo assalto na luta. Combate travado outra vez no penúltimo assalto. Olha a direita forte colocada por Maximiliano Duran. A esquerda também, Carlos Deleon parece sentir os golpes do italiano. Ele empurra o Carlos Deleon para o córner. Está batendo embaixo na linha de cintura. Troca de golpes. O Tafranca ali no córner. Virou uma briga. Uma boa briga para você que acompanha a Bandeirantes. Olha a esquerda colocada por Carlos Deleon. Duran se abraça a Deleon. No córner outra vez preso. O porto riquenho campeão do mundo. O povo italiano se entusiasma com a possibilidade de ver Carlos Deleon cair. O italiano já caiu. Ele vai para cima de Carlos Deleon. Joga a esquerda contra a cabeça de Carlos Deleon. Ele empurra outra vez o porto riquenho, detentor do título mundial, para o córner. Evidentemente que a energia vai indo embora, né? Ah, já prepara o físico para aguentar uma luta de tanta garra-garra e tanto empurra-empurra. Olha o entusiasmo da plateia. Na expectativa de que o Maximiliano possa se recuperar nesse assalto. Ele está batendo abaixo da linha de cintura. Arbitragem faz a observação. Tenta jogar a esquerda Carlos Deleon. Olha, na saída Carlos Deleon atingiu o Maximiliano Duran reclamando que ele em várias oportunidades foi atingido abaixo da linha de cintura. Olha, um sapato atirado para o tablado. O público começa a jogar objetos para o tablado. E assim a luta não vai prosseguir. Evidentemente a própria plateia vai tirar a condição de que o combate possa ter o seu segmento normal. Algumas autoridades vão para o centro do tablado. Newton Campos tentando conter o ínimo dos italianos. Todo mundo quer briga aí. É, mas está certo. O público tem razão. O Deleon golpeou depois. Depois que o árbitro deu para encerrar a luta e mandou os dois boxeadores para os seus corners. Ele golpeou depois. É uma falta fragante. O boxe já é uma modalidade periculosa. Imagine praticar a falta. Está certo. O público se revoltou. E eu não sei se há a possibilidade de continuar a luta, não. É o que não pode, né? É jogar objetos para dentro do tablado. Está certo que a plateia tem todo o direito de protestar e vaiar. Vou incentivar os lutadores. Mas jogar objetos para o centro do tablado, isso virá indiscutivelmente em prejuízo do próprio espectador italiano, né? Que está aí na Sicília pagando para ver a luta Carlos Deleon e Marcos Mirandurão. Uma luta feia, sem dúvida alguma. Olha aí, essa aí foi a queda do italiano Marcos Mirandurão, que a arbitragem contou pontos. Que a arbitragem contou pontos. Eu não vejo condição para que esse combate tenha sua sequência. Soprattutto do sinistro. Alguns detalhes da luta para você? Vamos ver. Olha o golpe muito baixo aí, ó. Está certo. O Deleon reclamou de que estava sendo golpeado embaixo e que o juiz, ó, embaixo três vezes. Aí houve troca de golpes baixos, né? Aí também errou clamorosamente o árbitro. É, e na saída, quando o gongo suava, o Carlos Deleon atingiu a Maximiliano. Mas não foi um golpe muito violento. É que se aproveitou disso o Maximiliano para gesticular. Vamos ver as autoridades, a decisão que será tomada agora pelos responsáveis, Newton. Ali estava o rouco de Agostino, que foi o técnico do Bruno Arcana. Bem, vejam só. Pode acontecer a desclassificação. Porque o lance foi claro. Foi depois da batida, ou por outra, quando o árbitro pediu para que os boxeadores fossem para os seus corpos, já tinha batido o gol. O boxeador porto-riquenho golpeou o seu adversário. É um lance claro, desleal e pode provocar desclassificação. Vamos observar aí, porque me parece que continuidade a luta não vai ter. Agora é evidente que também o cojurista Maximiliano Duran, visivelmente, cometeu faltas no assalto. Mas isso não dava o direito a Carlos de Leão de golpeá-lo após o encerramento. Mas a verdade é que foi praticamente em cima. O gol soou. E ele, na passagem, golpeou o italiano. Meteu um direto do italiano na passagem, depois de ter soado o gol. E pelo alarido, e se jogou no tablado, o Maximiliano, para valorizar, sem dúvida alguma. E olha aí. A plateia vibra a desclassificação de Carlos de Leão e a vitória, portanto, de Maximiliano Duran. Que, desta forma, por desclassificação, é o novo campeão mundial dos cruzadores. Olha o gol. Depois de soar o gongo, perde o título o Carlos de Leão, que achou que foi atingido deslealmente e foi durante a luta, mas respondeu também deslealmente e acabou perdendo o título mundial dos cruzadores. Numa luta feia, sem dúvida alguma, Newton Campos. A imprudência do campeão. Por que golpear seu adversário depois que a luta já havia sido, que o Rande havia sido encerrado? Ele perdeu a cabeça e perdeu a luta e perdeu o título. Agora ele vai tentar, pela quinta vez, recuperar. E assim, o italiano Maximiliano Duran passa a ser, olha aí, uma direita, pelo amor de Deus. Foi uma sintosa atitude de Deleão. Perdeu a cabeça, não se pode entender que um boxeador tão experiente como ele, com 50 lutas, vai praticar um ato desses. Perdeu a luta, perdeu o título. E o Duran é o novo campeão da categoria peso.